Oi gente, seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Gabriela e você está aqui no Xarotar. Hoje eu venho trazendo pra vocês uma resenha de um clássico de romance de época que todo mundo deve conhecer, até mesmo aqueles que não leram ou assistiram o filme e as obras, que não tem só filme, né? Tem série, tem outros milhares de filmes, mas enfim. Provavelmente você deve conhecer O Orgulho e Preconceito da escritora Jane Austen porque ele é um clássico, assim, é um dos clássicos de romance que originou os nossos tão sonhados romancinhos de épocas ou clichês, como a gente chama. Então é meio impossível quase você não conhecer, mesmo que você não tenha lido ou assistido as obras. Mas antes de começar, eu peço que você se inscreva aqui no canal se você não for inscrito e ative as notificações, assim como não esqueça de deixar o like, de comentar ou compartilhar o canal com seus amigos. Também vou deixar aqui embaixo, linkado, os meus links de compras gerais nos sites. Por favor, se vocês forem comprar em algum desses sites, por favor, comprem pelos meus links que vocês vão ajudar muito o canal a crescer cada vez mais. Ele não vai custar nada pra vocês. Vocês podem comprar uma jadeira, um fogão, um celular, um livro, qualquer coisinha. Vocês vão ajudar muito, muito, muito mesmo o canal. E esse livro também vou deixar aqui embaixo, caso vocês queiram comprar, vocês compraram direto por ele. Vou deixar também aqui minhas redes sociais aqui embaixo e o Instagram do editor. Também tenho um aviso muito importante de que estou participando de uma leitura coletiva organizando, na verdade, junto com o canal, em parceria com o canal Book Anna. Ela é ser uma leitura coletiva de A Rainha Vermelha, que nós fizemos a votação e vocês escolheram, preferiram a Rainha Vermelha. A maioria acabou votando. Então, vou deixar aqui embaixo também o link do grupo no Telegram, pra nós podermos discutir sobre o livro. Assim como também terá live de sprint, abertura e encerramento, no meu canal e no canal dela. Então, por favor, sejam bem-vindos a participar e também terá uma surpresinha no final. Quando eu li Orgulho e Preconceito, eu li uma leitura coletiva, uma hélice organizada por um outro canal. E foi uma experiência muito legal, porque eu já conheci a obra, porque eu já tinha assistido o filme, mas eu nunca tinha lido mesmo. E eu fiquei com um pouco de medo, porque nós sabemos que alguns dos clássicos, principalmente esse que foi escrito há muito tempo atrás, como eu já vou dizer pra vocês especificar, alguns dos clássicos são bem difíceis, a escrita, a leitura e tal, mas com a Janielsen não foi assim, eu não sei como é os outros livros que eu ainda vou ler, mas esse aqui em específico não foi nada difícil, foi bem legal, eu me envolvi muito com a história. E eu li nessa edição aqui, que é um inbox da Janielsen, que vem Orgulho e Preconceito, Razão de Sensibilidade e Persuasão, por enquanto eu li esse daqui, da editora Pé de Letra, mas a minha edição infelizmente veio com defeito, entrei em contato com a editora, mas eles não me responderam e infelizmente eu tinha passado o tempo de devolver, pedir devolução pela Amazon, porque eu acabei abrindo e lendo depois. Ele veio com algumas páginas manchadas, como eu vou mostrar pra vocês, vai aparecer a foto que em algum lugar, infelizmente isso acabou atrapalhando um pouco a leitura, mas não interferiu 100%. A leitura foi ótima e agora vamos para as especificações e a resenha. Como eu disse pra vocês, a escritora se chama Jane Austen, ela é uma escritora inglesa que nasceu no dia 16 de dezembro de 1785 e ela faleceu no dia 18 de julho de 1817 aos 42 anos. Agora algumas características da obra. Foi escrita em 1797, mas só foi publicada mesmo em 1813. Não é um livro grande, tem em torno de 300 páginas no máximo, existe milhares e milhares e milhares de edições, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Aqui no Brasil existe de capa dura, edição de luxo, edição mais baratinha, edição de bolsa, existe milhares e milhares de obras. Como eu disse pra vocês, a que eu li é a que vem num box de capa mole, capa comum, e é muito pequeno realmente o livro, gente, tem 300 e pouquinhas páginas no máximo. Agora vamos para o resumo da obra. Bem, o livro se passa em torno de uma cidadezinha no interior da Inglaterra, no qual nós vamos conhecer a família Bennet, os Bennet, que é o senhor e senhora Bennet, e as suas cinco filhas, Jane, Mary, Kitty, Lydia e Elisabeth. Elisabeth, essas cinco filhas, a mãe vai fazer de tudo pra casar elas, porque como nós sabemos, né, naquela época, quem não tinha herdeiros, a sua fortuna ia pra algum parente próximo, homem masculino, do sexo masculino, porque as mulheres não tinham direito algum naquela época. Então a mãe, né, a senhora Bennet, ela fica desesperada porque não deu um herdeiro pro seu marido, e ele já está um pouco velho, né, já é um senhor e ela também, então ela fica fazendo de tudo pra querer casar as suas filhas. Acaba ocorrendo que, naquela região, o Mr. Bingley, Bingle, e o Mr. Darcy, que é o Sr. Darcy, eles acabam indo pra parar na cidadezinha, porque o Sr. Bingle, ele acaba comprando uma residência naquele local e ele vai passar um tempo por lá. Então a senhora Bennet fica extremamente em êxtase, porque são homens muito ricos e solteiros, então ela vai fazer de tudo pra que uma das suas filhas se senta comprometida com um deles. Acaba que, em um baile, a Jenny, que é a mais bonita de todas e a mais inteligente, assim, mas é extremamente fofa e dócil, atrai a atenção do Sr. Bingle e a mãe vai fazer de tudo pra sua filha acabar casando com ele, só que tem algumas características meio que peculiares ali dentro daquela família, porque eles não possuem muitas rendas, não possuem muito dinheiro. Então, o Sr. Darcy, que é o homem mais rude, mais inteligente, o mais rico que o Sr. Bingle, ele percebe que a mãe tá com algumas intenções ali, sabe? Então, ele não vai ser muito, ele não vai se agradar muito com essa escolha e ele vai perceber que as pessoas daquela cidade não são meio que da... como que é? Não são meio da companhia dele, sabe? Tipo, são pessoas inferiores a ele, porque não tem a mesma educação, a mesma renda e tal. Então, você fica nesse começo sentindo um pouco de ódio dele, sabe? Você fica, tipo, que cara chato, mas ao mesmo tempo você acaba se apaixonando ao longo do livro por ele, principalmente porque ele acaba tendo algumas intrigas com a Elizabeth, que é a segunda filha do Sr. e Sra. Bennet, porque a Elizabeth, ela é meio interno, sabe? Ela não é nem a mais bonita da família, mas também não é a mais inteligente, ela ali é o meio interno. E a Elizabeth, ela é totalmente controversa ali, daqueles parâmetros, porque ela não quer se casar por dinheiro, ela quer se casar por amor. Mesmo ela tendo esse perigo, né, de não ter onde morar depois do pai morrer, ela não quer se casar por dinheiro, sabe? Ela quer se casar por amor, ela quer conquistar uma família feliz e tal, porque ela vê que sua mãe e seu pai não são felizes, sabe? Então, ela quer fazer de tudo pra cá por amor. Então, acaba tendo essa intriga entre ele e ela, porque ela é muito astuta e petulante e cutuca ele, e ele nunca viu uma mulher assim, então eles ficam se cutucando o tempo todo ao longo do livro. Então, você acaba se apaixonando pelos dois, ao mesmo tempo que você tem uma raiva pelo Sr. Darcy, você é apaixonado por ele, sabe? E é onde a gente acaba conhecendo os primeiros mocinhos sombrios e sexos, assim, da literatura, porque ele é realmente esse sombrio parado e na dele, mas aos poucos ele vai se abrindo pra ela e aos poucos ela vai conhecendo esse outro lado dele, sabe? E ao mesmo tempo que a gente vê essa trama, essa intriga de, tipo, a mãe tentando casar as filhas e eles não serem da mesma hierarquia, sabe? Nível social. É, eles não são mais, eles não são do mesmo nível social, sabe? Então, a gente vê essa intriga entre Elizabeth e Sr. Darcy, a gente se apaixona e ama eles ao mesmo tempo, depois a gente odeia ele e a gente vê essa intriga de níveis sociais diferentes. A gente vê a ambição da mãe, a mãe é um personagem que chita muita gente, porque ela realmente é muito ambiciosa e ela é muito sem noção, sabe, das coisas que ela fala, não só pros outros, mas pra eles ali na frente de todo mundo e ela não gosta do Sr. Darcy, então ela petula o tempo todo, é petulante o tempo todo com eles, então a gente vai se misturando nessa intriga de família, sabe? No começo do livro, quando a gente vai lendo, a gente vai se confundindo um pouco, por quê? São muitos personagens que a Jenny Austen apresenta pra gente, porque ela tem uma escrita um pouco diferente, sabe, porque é um pouco antiga, então ela vai apresentando pra gente um enredo diferente do que a gente tá acostumado nos livros contemporâneos, mas a gente vai se acostumando ao longo do tempo, sabe? Porque a primeira, a gente sofre um impacto, tipo, meu Deus, muito personagem, personagem, mas aí depois a gente vai se apegando, vai vendo quem é quem, vai tendo apelidos ali que a gente vai adquirindo, sabe, a gente vai vendo como cada personagem tem de característica, quando um é mais fofo, o outro mais alegre, então a gente vai realmente se apegando a isso e no final é impossível você não se apaixonar pela Elizabeth e o seu Darcy. E como eu disse da escrita da autora, é muito interessante porque a gente consegue perceber detalhes ali, eu que gosto muito desse nicho, né, de romance de época, romance histórico e tal, eu consigo perceber coisas ali que são bobinhas, sabe? Mas, por exemplo, pra você pegar na mão da sua companheira, sabe, o Darcy pegar na mão da Elizabeth quando eles estão sem luva, coisa assim, realmente momentos marcantes, sabe, impactantes, porque naquela época não podia ter essas coisas. Por exemplo, nesse livro aqui a gente não tem um beijo, por quê? Porque não pode, sabe, era naquela época, como que a Danielle se escreveu uma coisa assim? Era escandaloso, não podia. Então o máximo que a gente rola é uma troca de olhares, mas que é extremamente intensa, sabe, a gente consegue adentrar nos sentimentos dos personagens, tem cartas ali, sabe, a troca de cartas românticas, cartas esclarecedoras, então a gente vai realmente se prendendo aos personagens. Como, por exemplo, a gente consegue sentir raiva da mãe dela, mesmo a gente entendendo que a mãe tava fazendo aquilo pelo bem das filhas, tipo, ela não quer que as filhas fiquem sem ir lá pra morar, sabe, depois do pai falecer e tal. Mas, gente, mesmo assim a gente fica com raiva da mãe, porque ela é muito sem noção em algumas situações, quase todas. Assim como nós ficamos também com raiva das outras irmãs, algumas delas ali que são meio inconsequentes. Então a Danielle Alston, mesmo a escrita dela sendo antiga, a gente consegue se apegar, se apaixonar, amar e odiar os personagens, e como eu disse pra vocês, é impossível não se apaixonar pelo seu Darcy e pela senhorita Elizabeth. Nós conseguimos compreender, lendo o livro, que tem uma forte crítica da Danielle Alston às situações daquela época. Ela é uma escritora, a Danielle Alston, que ela colocava muito dentro dos seus livros críticas, sabe, seja suaves ou mais fortes daquela sociedade, porque ela era uma mulher daquela sociedade, então ela é obrigada a cumprir coisas que os outros mandavam, sabe. Então ela coloca muito essas críticas dentro dos seus livros. Por exemplo, uma das críticas que tem ali dentro é a Elizabeth, diferente a Elizabeth, né. A Elizabeth, ela era uma personagem que ela não queria se casar, a não ser por amor. Uma das funções da vida dela não era se casar, ela queria ser feliz, ela queria se apaixonar e tal, mas ela não queria casar. Não era uma prioridade na vida dela ter uma família e filhos. Ela queria ser feliz, não importava como. E isso é uma das características impactantes pra aquela época, porque a função da mulher naquela época era casar, gerar um herdeiro pro seu marido. Era só isso. E principalmente que naquela época o casamento não era por amor, era por interesses. Não tinha essa, ah, eu tô apaixonada por você. Não, tanto que a própria Jane Austen, quando ela era adolescente, ela se apaixonou por um cara, mas como ela não tinha dinheiro e ele também, ele acabou largando ela pra se casar com uma pessoa melhor. Tanto que ela nunca se casou depois disso, porque ela não tinha dinheiro. Então quem ia casar com ela se ela não tinha dote? Então ela colocava dentro dos seus livros essas críticas, sabe, à sociedade. Por exemplo, a Elizabeth totalmente contra o casamento, por interesse, sabe. Outra crítica que ela faz dentro do livro, ela critica muito a lei do morgadil que existia naquela época, que era, só poderia herdar os bens da família, a propriedade e tals, o herdeiro mais próximo, homem. Só poderia ser o herdeiro homem. As mulheres não poderiam herdar essas propriedades, esses dinheiros. Tanto que a própria Jane Austen, quando o pai dela faleceu, ela ficou passando necessidade junto com a mãe, praticamente, porque perderam tudo, sabe. Só acho que tinha irmãos mais velhos que casaram-se bem e acabaram sustentando ela e a mãe. Então ela coloca muito essa crítica dentro do livro, sabe. Por exemplo, essa família, as senhoritas Bennet, né. Por o pai e a mãe não terem um herdeiro, eles... A gente consegue ver as angústias deles, sabe, deles de ter que passar a propriedade por um primo próximo, que é o próximo que acaba aparecendo mais pra frente na história. Então a gente vê essa crítica mesmo, a Elizabeth mesmo, ela se questiona muito. Mas por que a gente tem que dar a nossa propriedade? Por que a gente que lutou por tudo isso, conquistou tudo isso, a gente tem que dar pra um homem? Obviamente ela não fala essas palavras, né, ela é mais suave. Mas se a gente ler, a gente consegue compreender essa crítica mesmo, essa lei. E as mulheres não poderiam decidir nada, mesmo sendo donas daquilo, né. Elas dependiam exclusivamente de um homem perante a lei. O que eu achei da história? Não tem nem palavras pra descrever o quanto eu gostei desse livro. Eu já tinha lido o filme, já tinha visto o filme, e eu tinha amado, me apaixonado pelos detalhes e tal. Mas o livro, gente, é muito bom, é muito bom. O começo a gente fica um pouco lento e perdido, como eu disse pra vocês, porque ela apresenta muitos personagens. Mas depois a gente se apaixona, a gente consegue compreender a história. Então depois a gente consegue se apaixonar, se apegar a essa história, sabe. A gente consegue sentir raiva de certos personagens, a gente consegue se apaixonar por outros. Então, mesmo sendo um livro antigo, é muito engraçado o quanto ele é, sabe, tipo, impactante e apaixonante e tudo. Sério, deem uma chance pra Jane Austen, em Orgulho e Preconceito, porque é muito bom. E eu amei, favoritei, tem cinco estrelas. Agora aqui pra finalizar rapidão, eu vou fazer uma comparação do livro com o filme. Como eu disse pra vocês, eu li, eu assisti o filme antes de ver o livro. Mas, se eu não me engano, acho que tem dois ou três filmes desse livro. E eu assisti o mais recente. Eu não assisti os outros ainda. E assim como também tem uma série, tem uma série disso. Eu também não assisti a série, mas o filme que eu assisti é o mais recente. E assim, gente, é muito bom também. Tem alguns detalhes que mudam ali, algumas coisas que não acontecem, sabe. Mas como é um livro com muitos acontecimentos, o filme, mesmo cortando alguns deles e modificando alguns, acabou ficando ainda um filme longo. Mas é um filme muito bom, porque eu acho que mesmo mudando algumas coisas, a essência ficou, sabe. A crítica ficou, o romance ficou. E, gente, eu acho que é impossível você assistir o filme e não caracterizar os personagens do livro com os atores, sabe. Eu acho que eles interpretaram muito bem, você ver o Sr. Darcy na cara daquele homem, sabe, que interpretou. Você acaba caracterizando os personagens com aqueles atores, porque foi muito bem interpretado. A cena da chuva, no qual o Sr. Darcy conversa com a Selita Bennet, né, a Elizabeth, é muito bonito, é muito fofo. Você se emociona, então, realmente é um filme muito bom. Mesmo, como eu disse, mudando algumas coisinhas. Mas a recença permanece, é um filme muito bom. E tem, inclusive, na Netflix, caso vocês queiram assistir. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, né. Eu realmente fiz aqui de coração. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem. Tchau.